Você conhece o mosteiro Santa Verônica Giuliani, aqui na Diocese de Macapá? Venha conhecer esse espaço maravilhoso de encontro com Deus. A glória de Deus, eis a promessa que jamais falhou. Já resplandece na vida de quem em Deus esperou. Quero viver esse amor, apaixonado, um adorador. Sei que é do trono da graça que vem, o Consolador. Desce do céu, sou... Nós, irmãs Cariças e Capuchinhas do Mosteiro Santa Verônica Giuliani, temos a alegria de oferecer a vocês a nossa casa de retiro, para o seu retiro pessoal, para os seus encontros, suas formações. Venha nos conhecer, o espaço é lindo, agradável, e você vai escutar o som da natureza e a voz de Deus que fala com você. Venha nos conhecer. Vem, 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 vem Obrigado.